Acabou que eu aluguei um carro para a gente poder ir para o Mar Morto, porque como eu queria ir parando nos lugares para poder conhecer melhor, para entrar numa região desértica, eu queria ir parando e se eu pegasse um ônibus, alguma coisa do tipo, não ia dar para fazer isso. Não é tão caro alugar carro aqui. E aí a gente está indo para o Mar Morto agora, dorme por lá, o nosso hotel é lá no Mar Morto mesmo de frente. E aí quando for amanhã de manhã a gente vai conhecer Massada, a fortaleza de Massada, isso fica bonito, a gente vai ver o nascer do sol por lá. Ainda bem que as ruas aqui são muito confusas, mas ainda bem que tem o Waze aqui, o Waze na verdade foi um aplicativo que foi criado aqui em Israel, nem sabia. Foi criado aqui em Israel depois que foi comprado pelo Google, então é bem fácil, você consegue se locomover para qualquer outro com ele. A gente já saiu da zona da cidade para ver que desse lado já é tudo deserto, até lá é só, só, só deserto, só areia daqui para lá. Agora que tem mais ou menos aí duas horas de viagem ainda. Engraçado que a gente está no meio do deserto e tem muitas áreas que tem plantações. E eu estava conversando com o pessoal lá em Jerusalém perguntando sobre essa questão da água. Eles estavam me explicando que eles têm uma tecnologia muito avançada nesse processo de dessalinização, de tirar o sal da água. Então, 80% da água que se consome em Israel vem da água do mar. E a água que eles usam na agricultura é uma água reciclada. Só para vocês terem ideia, aqui em Israel chove a mesma quantidade que chove no sertão do Nordeste, por exemplo. E mesmo assim eles são referência em agricultura, são referência, por exemplo, nesse processo. E é muito possível que eles tragam essa tecnologia para o Brasil também. Inclusive a gente está passando do lado de uma estufa, que é uma estufa de plantio. A gente veio de Jerusalém de carro, foram duas horas até chegar aqui, a gente está no Mar Morto. E a gente pegou um hotel aqui na frente e antes de entrar na água, a moça estava explicando algumas coisas, que é engraçado. Ela falou que se tiver qualquer tipo de ferimento não é para entrar, porque assim, a água tem muito sal. A gente não afunda de jeito nenhum. Esse daqui é o ponto mais baixo da terra e fica a 430 metros abaixo do nível do mar. É tanto que aqui, por exemplo, não precisa passar protetor solar porque não tem incidência de sol, enfim. Vamos entrar. Eu tive que tirar todas as minhas pratas também, porque ela fala que escurece na hora. Entrou na água e escurece. É engraçado que nessa água aqui, pela quantidade de sais, tem várias empresas que tiram essa lama para poder fazer cosméticos e outras coisas. Inclusive teve até aquele sabonete que a gente viu lá em Tel Aviv, é da areia daqui, é da lama daqui. Música 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 Caralho, que sensação louca, bicho. Vai muito além de tudo que eu já li sobre esse lugar. Acabou que depois que a gente subiu do Mar Morto, a gente foi se trocar para poder jantar em algum lugar aqui pela cidade. Só que a cidade é muito pequena e não tinha nada aberto e aí a gente teve que vir jantar aqui no restaurante do próprio hotel. E agora a gente vai comer e descansar, que amanhã a gente acorda cedinho, que a gente vai ver o nascer do sol lá em Massada. Música Música Isso aqui é a disposição, a gente acordou 4 horas da manhã e a gente está indo em direção a Massada, que é uma fortaleza construída por Herodes. A gente vai escalar até lá em cima e a gente vai ver o nascer do sol em Massada, que é super bonito. Todo mundo que vem aqui indica muito fazer isso. O ruim foi só ter e acordar esse horário. Música Engraçado é essa sensação de bem estar, de elevação. Quando a gente senta, para aqui e fica contemplando o nascer do sol. Muito bom, a gente pensa em milhares de coisas, a gente pensa na nossa família. Na hora que o sol começou a nascer, todo mundo que estava aqui em cima fez um silêncio só para ficar contemplando. Fechei os olhos, eu fechei meus olhos e fiquei pensando como tanta coisa vale a pena, como é bom estar aqui, como é bom viver, como é bom aproveitar os momentos mais simples que sejam. Massada tem uma história bem interessante. Na verdade, isso aqui foi construído por Herodes. Isso era uma fortaleza que foi construída por Herodes. E na época do templo romano, quando eles destruíram o segundo templo em Jerusalém, um grupo de judeus fugiram para cá. Mais ou menos 920 e poucas pessoas fugiram para cá. E aí eles se instalaram nessa fortaleza, eles começaram a viver aqui. E um tempo depois, os romanos descobriram que eles estavam morando aqui e com medo de alguma represária, eles acabaram cercando esse local. Eles cercaram toda a fortaleza de Massada e construíram uma ponte que eles iam subir para invadir aqui e para poder matar todos que estavam aqui. Enfim, ou capturar. E os judeus que moravam aqui, com medo de serem capturados, e para eles servir um outro deus que não é o deles, seria algo inadmissível, eles cometeram um suicídio coletivo. Eles mataram uns aos outros e o último se matou. Então quando os romanos finalmente conseguiram subir aqui, que eles chegaram, eles viram que todos os judeus estavam mortos. O interessante, essa linha preta aqui, é que ela está demarcando que essas pedras daqui para baixo são originais. São realmente da época de heróis. Essas daqui foram colocadas na cruz. Essas daqui foram colocadas na cruz. Essas dicas foram colocadas na cruz. Essas dicas foram colocadas na cruz. Essa nossa caminhada até o topo de Massada foi cansativa. A gente saiu, era 4 horas da manhã, não tinha nem tomado café da manhã ainda. Mas a gente conseguiu terminar tudo Voltamos, ainda deu tempo de pegar aqui o café da manhã do hotel A gente come, fica um pouquinho ali no Mar Morto Depois a gente segue viaja até Eilat